Viva a senhora! Viva a senhora! A senhora vai ser mais forte, fortíssima e aparecida! Viva a senhora! Viva a senhora! Queridos, queridos, vamos neste lindo momento vivenciar a beleza da Santíssima Trindade no meio de nós. Quando nós falamos da beleza da Santíssima Trindade no meio de nós, nós devemos pelo silêncio sentir quanto Jesus deseja estar dentro do nosso coração. Quanto que Jesus quer reinar do seu coração e de fazer receber a linda presença da descida do Espírito Santo sobre você. E esta voz de presença do Espírito Santo sobre você vai te conduzir ao amor mais lindo do Pai. Suas mãos, seus pés, seus ouvidos, seus olhos, sua voz vai estar verdadeiramente cheio de paz. porque a Santíssima Trindade é a nossa paz. É essa paz que o mundo precisa, que as famílias precisam, que as crianças desejam. É essa paz que o Brasil precisa receber. E este ano é o ano da paz. É o ano de você olhar bem no íntimo do seu coração e fazer algo em construção da paz. Na sua casa, coloque a oração, porque a oração nos leva a Deus. E quando nós estamos na presença de Deus, nós temos paz. então começam a despertar a oração em nossas vidas. Você que tem tempo para todas as coisas, precisa também ter tempo para orar. Porque Jesus sempre nos preparou com muito amor e carinho. Jesus Ele sempre é doçura que cai sobre nós com misericórdia e amor. E Ele sempre nos ensinou que nesses tempos de hoje, tempos de batalhas, nós estamos diante de batalhas. Muito sofrimento que são consequências dos pecados cometidos pela humanidade, a desobediência da Santíssima Trindade, o desrespeito à palavra do Senhor, às leis do Senhor, que as deixou para que nós tivéssemos uma vida plenamente cheia de paz, cheia de alegria, que nada nos faltasse quando nos dias de hoje parece que o homem olhar para este mundo que tem tudo que diz respeito à matéria, mas não tem respeito à família, ao amor da família, não tem uma juventude feliz, uma juventude sábia, religiosa, então nós vemos ao mesmo tempo que parece que o mundo está cheio de coisas, é como se ele estivesse vazio ao mesmo tempo, porque o que tem faltado é Deus, é oração, é você entender a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos anuncia a boa nova, nos mostra a verdade, muitas vezes quando você ouve a palavra, você diz, mas Deus para, na verdade Deus tudo faz, Ele não vai fazer, Ele faz, como este momento, como a sua presença que vive sendo o mistério de Deus sobre o mundo, você que o sabe vem do seu entardecer de hoje, se você estará aqui, se você irá ter o respiro da vida, porque sobre este mundo, você vive uma passagem, qualquer hora, Jesus pode vir ao seu encontro, vai engolir você, e sua vida sobre este mundo, é o verdadeiro que espera em Deus, mas, na verdade, o mundo hoje precisa abrir os olhos na graça de Deus, porque a fé é a maior riqueza que nós temos na vida, a fé nos dá condições de olhar e ver o que parece invisível, a fé nos dá capacidade e nos faz pessoas capacitadas para viver e cumpriger o amor de Deus misericordioso por nós, então, quando você vir a fé, você vive o milagre da transformação, quando você olha o mundo perdido, a criança sem abril, sem luz, porque nós temos hoje quantidade do abandono das famílias das crianças, muitas vezes você está dando tudo com o seu filho, o bom, o agasalho, mas você está abandonando o seu filho porque ele está precisando do seu amor, e o mundo hoje, os caprichos do mundo, a cilada do seu demônio, muitas vezes te faz tão cego que você não vê seu filho enquanto criança perdido o seu caro, então, é um mundo que precisa amar, por isso, Jesus dedicou este ano às crianças, porque elas precisam do amor, elas precisam ser amadas, elas precisam ser respeitadas, se você hoje tem que ser de unir, tem religião, você sabe que este mundo não está sendo um mundo exemplar para as crianças, não está sendo muito exemplar para a felicidade de nossas crianças, porque está voltando demorar a Deus, está voltando obediência a Deus, e a fé é os olhos que nos faz refletos, quando a gente coloca a oração, oração diária, Jesus disse, a oração é o alimento espiritual, então, nós precisamos do alimento espiritual, o nosso corpo, ele tem necessidade do alimento do pão na terra, mas a nossa alma, ela tem necessidade do alimento espiritual, o maior lido é o próprio Jesus Cristo, mas tem oração o que nós vamos alimentar nossa alma, a oração é que vai nos aproximar de Jesus, diante do Santíssimo Sacramento e diante da grande riqueza, da vivência do grande mistério de Deus, que é o mistério da fé, a Eucaristia, que é Jesus, nós precisamos orar, porque a oração é a nossa força, para que tenhamos coragem e boa vontade, porque o homem não tem boa vontade com todas as coisas que diz respeito aos olhos, ele precisa ter boa vontade com aquilo que diz respeito à alma ou ao coração, aos olhos da fé, ele precisa preparar bem o seu coração, preparar bem a sua alma. Hoje, o Brasil e o mundo passam por momentos de dor, momentos difíceis, momentos em que a humanidade, em que as famílias estão perdidas, vazias, desacreditadas, mas é neste momento que a gente quer que lhe dê Deus. Jesus disse, existirá momentos na terra que tudo parecerá perdido, a justiça, a bondade, a fraternidade, o amor, mas é neste momento que você tem que se colocar diante da misericórdia. É neste momento que você é o único filho, jovem, criança, pai, mãe, você é o único que é o instrumento capaz de fazer dessa terra uma terra santa. Porque quem precisa ser santo não é a terra, é os filhos de Deus que nela vivem. Porque Deus criou tão bela a natureza, tão cheia de prodígios, esse grande conteúdo que ele criou para felicidade seus filhos. Um paraíso que por desobediência o homem teve a pior das experiências que é a maldade. Ele viu a maldade. E hoje nós vemos as consequências das maldades. As consequências daquele filho que foge do caminho do bem. Porque de onde está surgindo a dor nas mãos dos homens? De onde está surgindo a violência das mãos dos homens? De onde está surgindo a injustiça, a miséria, a perseguição? Das mãos dos homens. Mas é das mãos dos homens que vai surgir também a luta pela paz. O Deus me envia de cor e piava na terra para ser a mãe. A mãe que vem auxiliar as mães. A mãe que vem auxiliar os pais. A mãe da Santa Igreja que vem conduzir os seus filhos abençoados religiosos, sacerdotes, o Santo Padre que já é um exemplo de mãos santas que quer cultivar no mundo o grande amor da santidade. Então, em mãos dos homens, Deus dá essa missão nobre de lutar para que este reino de Deus paz, justiça, fraternidade esteja presente entre todos os cantos da vida. se você olhar com os olhos, você vai ficar desacreditado. Você vai passar por momentos em que você irá fazer várias reflexões e uma delas será essa. Será que isso é possível? No coração hoje egoísta, orgulhoso, vanejoso, cheio de caro lixo que não quer a cruz que é só júbios, mas aí que vem o coração de Jesus misericordioso que nesse tempo da quaresma nós devemos se repetir muito sobre a misericórdia de Jesus sobre a terra. Ele nos mete que deve ter o coração no rito cheio de amor sai o sangue e a água para a grande libertação e purificação das almas. Então, eu creio e vocês precisam crer na grande libertação das almas. Por isso, Jesus nos pede com urgência a conversão faça a sua parte seja uma alma bonita Deus nos fez para ele o maior que seja a maldade assinar-nos o demônio o amor que Deus tem por nós é muito sobrinho e as brigadas inclusive ele nos deu o seu próprio filho Jesus. Então, nós devemos carregar esse Jesus conosco esse amor a Jesus esse amor ao próximo que é a coisa mais linda da sua vida é você viver estado de graça sobre a terra é você ter a linda experiência de saber que aqui nessa terra é que você flui caminhar para o bem de Deus aqui você faz a grande missão de correr verdadeiramente a salvação então faça a sua parte hoje vocês passaram por vários momentos de sacrifício para chegar até este lado de oração dúvidas e sentenças no meio de tantas coisas talvez seja impossível ver a esperança de que o mundo pode ser melhor e eu digo que a esperança ela é a certeza maior de todas e Deus é o criador de todas as coisas ele é o criador de todos nós ele conhece com você por dentro e por fora ele sabe dos seus pensamentos das suas angústias das suas tristezas ele sabe que quantos de vocês estão aqui desanimados sem força até para viver mas ele é a sua força e hoje vocês vão sair aqui cheio do Espírito Santo de Deus que junto ao meu coração imaculado de dor estará irradiando a beleza da presença do Espírito Santo em nós porque a minha alma vivencia a beleza do Espírito Santo e você vai vivenciar essa beleza também você vai sair daqui com alegria do coração mesmo sabendo que o seu país e o mundo chora mas o coração que ama Jesus vence a tribulação nós não podemos desanimar são as pequenas contas do Santo Rosário a nossa vitória e salvação a Eucristia é a nossa grande força é Jesus em nós e ele ama cada um de nós Jesus quando está com você está com você muitas vezes você tropeça e ele te levanta você desalima e ele bate na sua porta Jesus insiste porque te ama você é tão importante para ele que ele não desiste de você você é prova disso quantas vezes que Jesus te chamou e Jesus te resgatou você estava caído e Jesus te levantou você estava perdido e Jesus te fez encontrar o lindo caminho então é que eu amo você este ano da paz será o ano de grande dificuldade no Brasil e no mundo inteiro não é só no Brasil é o mundo e essa dificuldade é porque o homem não está vivenciando o que Jesus pediu que ele vivenciasse aquelas pegadas de Jesus ele pediu que a gente pegasse o bem a verdade a fraternidade o respeito a obediência e o homem resgatou completamente dessas pegadas de Jesus Cristo nem no tempo da quaresma o povo gravecia o respeito e precisar de evidenciar é como se o homem estivesse hoje sem sabedoria para buscar essa sabedoria no Espírito Santo por isso eu suplico sempre a Jesus misericórdia por nós porque eu sei que vocês precisam muito de Jesus neste momento e quem vai sobreviver as batalhas ao sofrimento temporal ao sofrimento material e ao sofrimento espiritual é quem ora então a oração ela tem que fazer parte da vida de vocês é a sua força é a oração e você vai ser forte se você ora inclusive Jesus disse quem ora nada lhe faltará porque se você tem fé tudo Deus é o profeta Deus é providência nós nós vemos a providência de Deus em cada canto deste bar porque a missão aqui é de amor e as almas mais carentes as mais doentes não são as almas que já conhecem Jesus são aquelas que tem sede de conhecer mas Jesus disse eu vim para os doentes eu vim para que todos tenham vida plena e a vida plena é a vida grandiosamente com a graça de Deus como cada um se merece de um coração vai pedir Jesus a sabedoria da perseverança na vida de Deus as crianças estão sendo um lindo exemplo com seu apostolado de oração neste ano que será na paz e aos pequenos pelas crianças vocês jovens pais irmãos sacerdotes sejam exemplos de evangelização da terra Jesus precisa de vocês está nas mãos de cada um de nós a grande responsabilidade de luta pela paz de luta pelo triunfo do meu imaculado coração de Deus neste momento eu quero abençoar todos os santos com isso nossa senhora de piedade Trai-nos a bênção Mãe de bondade Mãe de bondade Nossa Senhora De piedade Queridos, queridos, eu abençoei carinhosamente todos vocês, as crianças, aos jovens, aos pais e mães, as mães têm uma missão tão nova de um mundo, por isso, amem e respeitem essa linda missão da vida. É como uma rosa no jardim, quanto mais bonita a rosa, mais lindas serão as flores. Assim também é a Mãe, quanto mais linda, generosa, serena e de oração, mais lindos serão os filhos. Parabenizo hoje os aniversariantes, você que está aqui presente, completando os seus anos de vida. Faça um momento de silêncio, agradeça a Jesus pela sua vida, pelo partismo que você recebeu, que é a preciosidade maior da vida. Peça-lhe sempre que não te deixe portar a fé, porque a essência da nossa existência é o grande respeito da fé em nossos corações e almas. Ao sacerdote aqui presente, ao sacerdote, ao nome inteiro, ao santo padre, sempre nos abençoo com o imenso amor e carinho. As flores mais lindas que eu tenho no jardim da terra são os filhos de Deus, os meus filhos de Deus. Por isso eu quero nos ofertar a Jesus em prova de amor, que Ele nos fortaleça sempre na fé. Na mensagem de hoje, Jesus nos fez vivenciar a grande lição de todos nós. Mais difícil que sejam as nossas batalhas, confusos que sejam os nossos dias, muitas vezes sem rumo, sem orientação, o que nós não podemos perder é a essência da nossa existência. E existimos porque Deus nos criou por amor, que nos ama, zera por nós, cura de nós. Hoje, portanto, o zelo está nos protegendo de todas as armadilhas e sinais do inimigo, nos ensinando que a oração é a nossa força, a eucaristia e o nosso alimento, e a grande missão da caridade é a essência da vida de todos nós. Então, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, guarde, abençoe o Brasil, o mundo, que vocês tenham perdido, que mesmo diante das grandes batalhas que vocês enfrentarão em nossa nação e no mundo, vocês não se deixam vencer pelo sofrimento, mas que vocês sejam vencedores do sofrimento. Pela oração, vocês vencerão, Senhor de Deus. O céu me chama e eis aqui a serra do Senhor. Ela está mais subindo. Pensa. Pensa, 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 Pensa. Pensa, 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 Pensa.